Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, gostaríamos de apresentar a vocês 10 séries turcas incríveis disponíveis no YouTube. As séries estão disponíveis para assistir tanto dubladas quanto legendadas em português, portanto, você pode escolher a opção que mais lhe agrada. Independentemente de você ser um fã de dramas de época, comédias românticas ou mesmo suspenses, temos certeza de que encontrará algo para se apaixonar. Mas antes de começarmos, pedimos que se inscreva no nosso canal e ative as notificações para que possa ficar por dentro de todos os nossos conteúdos incríveis. Sem mais delongas, vamos começar a apresentação das séries. Amor Lógica da Vingança Eskiman Kintikon A série turca Amor Lógica da Vingança conta a história de Esra, uma garçonete que se casa com o engenheiro Ozan em um casamento racional, visando apenas a melhoria de sua condição financeira. Esra aprende desde cedo com sua mãe que o amor não é suficiente para sobreviver e, por isso, busca a segurança material em seu casamento com Ozan. No entanto, a vida do casal é marcada pela infelicidade e pela falta de amor verdadeiro. Ozan é um homem focado em sua carreira e suas ambições profissionais acabam colidindo com os desejos de Esra de ter uma vida mais confortável. Com problemas materiais e morais, o casamento de conveniência chega ao fim. Após o divórcio, Ozan começa a trabalhar em sua própria empresa de software e se torna muito rico. Os caminhos de Ozan e Esra se cruzam novamente quando ela começa a trabalhar na empresa dele e é aí que a trama começa a se desenrolar. Com um enredo intrigante, a série explora temas como ambição, vingança e amor. Esra e Ozan se envolvem em um jogo de sedução e manipulação, em que cada um busca se vingar do outro pelo passado doloroso que tiveram juntos. Ao longo dos episódios, o público acompanha o desenvolvimento da relação entre Esra e Ozan e como o amor pode surgir mesmo em meio à vingança. A série traz à tona questões como a importância do perdão e a capacidade do amor de superar traumas e mágoas do passado. Amor Lógica da Vingança é uma série que prende a atenção do público do início até ao fim. A atuação dos atores é excepcional e a produção tem uma qualidade impecável, o que garante uma experiência única para quem assiste. A série também é um ótimo exemplo da riqueza cultural da Turquia e da sua indústria de entretenimento, que tem conquistado cada vez mais espaço no mercado internacional. Sila, prisioneira do amor Sila, prisioneira do amor é uma série de televisão turca que conta a história de Sila, uma jovem que cresceu em uma família adotiva amorosa e cheia de luxos. No entanto, um dia seu verdadeiro pai, Selil, aparece para levá-la de volta para sua aldeia, onde sua irmã mais velha está prestes a se casar. A chegada inesperada de Selil surpreende Sila e seus pais adotivos, já que ela havia esquecido completamente de sua condição de filha biológica e sua memória de infância havia sido apagada. Azad, irmão de Sila, fugiu da filha de um homem respeitado em sua aldeia, e para garantir sua segurança, decidiu que eles deveriam se casar. Além disso, como garantia para o casamento, a irmã de Azad deveria se casar com Boran, um jovem de uma família importante na aldeia, mas ainda menor de idade. Enquanto isso, Selil decide procurar Sila para se tornar a noiva de Boran, o que a deixa em uma situação difícil, pois ela tem sentimentos por outro homem. Ao mesmo tempo, Boran fica atraído por Sila, mas não consegue entender por que ela não aceita sua proposta de casamento. A tensão entre Sila e Boran cresce, e ela acaba se tornando uma prisioneira de seu amor. Com uma trama complexa e cheia de reviravoltas, Sila, prisioneira do amor cativa o público com suas paisagens exóticas e seu drama intenso. A série fala de família e identidade, além de mostrar a vida e a cultura de uma aldeia turca tradicional. A atuação dos atores é cativante, especialmente a da atriz Can Suderi, que interpreta Sila com uma mistura de vulnerabilidade e força interior. A química entre ela e o ator Memem Akifala Kurt, que interpreta Boran, é palpável, criando um romance apaixonante que cativa o público. Sila, prisioneira do amor é uma série emocionante e envolvente, que vale a pena assistir para quem gosta de dramas românticos e culturais. A série já ganhou diversos prêmios e foi exibida em diversos países, incluindo o Brasil. Será isso amor? É uma série turca que conta a história de Eda, uma jovem que tem todas as suas expectativas baseadas em sua educação. No entanto, ela se vê confrontada com Serkan Bolat, um homem que corta sua bolsa de estudos internacional, deixando-a apenas com o diploma do ensino médio. Desesperada, Eda recebe uma proposta de Serkan. Se ela fingir ser sua noiva por dois meses, ele devolverá sua bolsa de estudos. Inicialmente, Eda recusa a oferta, já que ela odeia Serkan. Mas ela acaba aceitando quando as circunstâncias mudam. Enquanto fingem estar noivos, Serkan e Eda começam a viver um relacionamento apaixonado e desafiador, que os fará esquecer tudo o que sabem sobre amor. Afinal, o amor é difícil, mas é incrível. Ao longo da trama, Serkan e Eda vão se aproximando cada vez mais, e a farsa começa a se tornar realidade. Aos poucos, eles percebem que seus sentimentos são mais profundos do que imaginavam e que a mentira pode ter consequências irreversíveis. Ainda assim, eles decidem arriscar tudo pelo amor. Além da história principal, a série apresenta outros personagens interessantes, como a família de Eda e a equipe de Serkan na empresa de arquitetura. Cada um deles tem seus próprios problemas e segredos, que acrescentam ainda mais drama à trama. Será Isso Amor é uma série envolvente, que mistura romance, comédia e drama de forma equilibrada. A química entre os protagonistas é inegável, e o público torce por eles desde o início. Se você é fã de romances apaixonantes e dramas emocionantes, Será Isso Amor é a escolha certa. Antes de continuar, quero expressar minha gratidão a todos que já fazem parte da nossa comunidade e contribuem para o crescimento do canal como membros. Muito obrigada por seu apoio e participação contínua no canal. Gostaria de lembrar que ao se tornar um membro do canal, você terá acesso a diversos benefícios exclusivos, como ter seu comentário respondido em primeiro lugar, vídeos exclusivos e muito mais. Basta clicar no botão Seja Membro e conferir todos os benefícios disponíveis. Mais uma vez, obrigada a todos os nossos membros e aos que estão considerando se juntar a nossa comunidade. Feito isso, bora continuar. 15 Bilmes. Ninguém sabe. 15 Bilmes é uma série que narra a história de Sevda, uma jovem com o sonho de se tornar uma estrela desde a infância. Depois de ser escolhida como o rosto de uma marca, ela descobre que seu irmão mais novo está nas mãos de um mafioso e precisa pagar um resgate para libertá-lo. Desesperada para salvar seu irmão, Sevda encontra uma solução que acaba atraindo a obsessão do mafioso Uigar Sarikaya. A trama envolvente da série se desenrola a partir daí, quando Uigar e seus homens vão atrás de Sevda, que é salva por Ali Uroglu, um homem que ao conhecê-la, não mede esforços para protegê-la do perigo iminente. Em meio a essa situação, Sevda descobre a importância da família e se vê obrigada a lutar para salvar aqueles que ama. A história central é permeada por diversos outros temas, como ambição, traição, amor e superação. A trama também destaca as difíceis escolhas que as pessoas são obrigadas a fazer quando suas vidas são postas em risco. A ambição de Sevda em se tornar uma estrela, por exemplo, a levou a aceitar o trabalho que no fim das contas, acabou colocando seu irmão em perigo. Ao longo da série, os personagens se desenvolvem e crescem emocionalmente. Sevda aprende a importância da família e do amor verdadeiro, enquanto Ali se mostra um homem forte, corajoso e disposto a lutar por aquilo em que acredita. Apesar dos obstáculos, os dois se aproximam e se apaixonam, mas precisam enfrentar a oposição de Uigar e lidar com as consequências de suas escolhas. 15 Bilmes é uma série emocionante que prende o espectador desde o primeiro episódio. Com reviravoltas surpreendentes e personagens cativantes, a trama mantém o público preso à história. Além disso, a série também destaca a importância da família, do amor verdadeiro e da coragem para enfrentar as dificuldades da vida. É uma ótima opção para quem gosta de dramas intensos e emocionantes, com personagens cativantes e histórias envolventes. Salikuzu é uma série que conta a história de Feride, uma jovem órfã que perdeu seus pais na infância. Ela frequenta um colégio interno em Istambul e passa as férias de verão com a família de sua tia. Apesar de sua personalidade vivaz, Feride carrega muita dor e solidão por ter crescido sem o amor de seus pais. Ela é conhecida como Carissa na escola devido à sua natureza travessa, mas isso não a impede de fazer amigos e se envolver com a família de sua tia. Cameron, o primo charmoso e bem-sucedido de Feride, é um jovem médico que apesar de parecer frio e calmo, secretamente nutre sentimentos por ela. Embora os dois frequentemente discutam, eles acabam percebendo que estão apaixonados. No entanto, Feride descobre que Cameron foi infiel a ela na noite anterior ao casamento, o que a leva a deixá-lo. Feride então decide deixar Istambul e recomeçar sua vida como professor em uma nova cidade, mas seu amor por Cameron nunca desaparece. A trama de Salikuzu gira em torno da luta interna de Feride para lidar com as escolhas que ela faz ao longo do caminho. A série explora temas como amor, perda e superação, e destaca a resiliência do espírito humano diante das adversidades. Com personagens complexos e uma trama emocionante, Salikuzu prende a atenção do espectador desde o início. Ao longo da história, os telespectadores são levados a torcer pelo amor de Feride e Cameron, mas também acompanham sua jornada pessoal de autoconhecimento e crescimento. A trilha sonora da série é emocionante e os cenários são deslumbrantes, criando uma atmosfera cativante que envolve o espectador. Salikuzu é uma série que transmite mensagens importantes sobre amor, perda e superação. A história de Feride serve como um exemplo de como é possível encontrar a força interior para seguir em frente, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Além disso, a série aborda questões sociais e culturais da Turquia, oferecendo uma visão única da vida naquele país. No geral, Salikuzu é uma série emocionante e envolvente que certamente irá cativar o espectador. Com uma história bem construída e personagens memoráveis, a série é uma ode à beleza e à resiliência do espírito humano. Vuzla, o jogo da vida Vuzla, o jogo da vida, é uma história envolvente que gira em torno de Aziz e Feride. Aziz é o único administrador da propriedade fundada por seus pais e tem sua vida completamente mudada quando se apaixona perdidamente por Feride. No entanto, ele se encontra em uma situação em que há muito a ser entregue. Enquanto isso, Feride leva uma vida tranquila com seu pai, madrasta e parentes, trabalhando em uma alfaiataria que abriu com Faxueila, mas enfrentando dificuldades financeiras. Ela começa a trabalhar em uma boutique para ajudar sua família, mas testemunha um homicídio cometido por Aziz em uma noite, colocando-a em uma situação difícil. Feride deseja denunciá-lo à polícia, mas descobre que seu irmão Firat também está envolvido e fica em um conflito interno. Enquanto isso, Aziz começa a se interessar por Feride, mesmo que ela seja atraída por ele, seu orgulho a impede de se aproximar. A trama de Vuzla, o jogo da vida, apresenta uma narrativa repleta de reviravoltas emocionantes, explorando as complexidades da vida, amor e dilemas morais. A história é envolvente e os personagens são bem construídos, o que faz com que o espectador se identifique com suas jornadas pessoais. Aziz é um personagem intrigante, com uma personalidade forte e marcante. Sua jornada de autodescoberta é um ponto alto da história, especialmente quando se trata de suas escolhas e ações duvidosas. Feride, por outro lado, é uma personagem mais reservada, mas igualmente complexa. Ela é corajosa, compassiva e determinada a fazer a coisa certa, mesmo que isso signifique enfrentar grandes desafios. Vuzla, o jogo da vida, é uma série que vale a pena assistir, especialmente para aqueles que gostam de dramas românticos com uma pitada de suspense e emoção. Erkay Erkay é uma série turca que apresenta um amor impossível que nasce de uma vingança ardente entre duas famílias com milhares de anos de história. A história começa quando Miran Aslambay, o único herdeiro da família Aslambay, se muda para Media, na província de Mardin, no sudeste da Turquia, para cumprir seu plano de vingança contra a família Sadoglu. Miran é um homem durão movido pela vingança, que cresceu em uma cidade tradicional e viveu preso em uma casa de gelo desde os seis anos. Quando ele conhece Reyyan, neta da família Sadoglu, tudo muda. Reyyan é uma guerreira em seu próprio direito. Uma menina que nunca se sentiu amada por seu avô e sofreu abuso por parte de Nazoo, seu padrasto, quando era criança. Ela também é a garota que lentamente derreterá o gelo ao redor do coração de Miran. A série descreve uma história de amor com todos os elementos de um conto de fadas. Reyyan sonha com um príncipe em um cavalo branco, e esse sonho se torna realidade quando ela conhece Miran. No entanto, a vingança das famílias Aslambay e Sadoglu complicará tudo. Os segredos e eventos do passado serão revelados, levando a uma tempestade de vingança ardente que ameaça destruir tudo o que eles amam. A tensão entre as famílias aumenta à medida que o relacionamento entre Miran e Reyyan se intensifica. Será que eles conseguirão superar as barreiras que os separam e ficar juntos? A história é cheia de personagens interessantes e complexos. Miran é um jovem atraente e misterioso que esconde seus verdadeiros motivos por trás de um exterior frio e calculista. Ele é movido pela vingança, mas quando conhece Reyyan, percebe que ela é diferente de todas as outras. Reyyan, por sua vez, é forte e corajosa, mas vulnerável. Ela é uma sobrevivente de abuso e luta para encontrar seu lugar no mundo. A química entre os dois personagens é palpável, e é impossível não torcer por eles. Além disso, a série apresenta outros personagens fascinantes, como o patriarca Nazwa Doglu, que é um homem poderoso e ambicioso, mas também cruel e impiedoso. Azar, o padrasto de Reyyan, é um homem gentil e amoroso que se preocupa profundamente com a jovem, mas que também guarda segredos do passado. Os personagens secundários, como os irmãos de Miran e a família de Reyyan, também têm papéis importantes na história, adicionando camadas ao drama. No final, Erkay é uma história de amor, vingança, segredos e tragédia. O famoso alfaiate O famoso alfaiate é uma história que mergulha no mundo da moda em Istambul e acompanha a jornada de Peyami, um renomado alfaiate que herdou o negócio de seu avô. Apesar de seu sucesso profissional, Peyami guarda um segredo obscuro da família que o atormenta. Quando Isver, noiva do melhor amigo de Peyami, pede que ele faça seu vestido de casamento, os segredos e sentimentos indevidos começam a surgir. A trama se desenrola em um cenário de intrigas e paixões proibidas, revelando as vulnerabilidades humanas por trás da fachada de perfeição. O talento de Peyami como alfaiate é um destaque, mostrando sua habilidade em criar peças únicas e exclusivas para seus clientes. No entanto, a vida do protagonista não é apenas glamour e sucesso, já que ele carrega um fardo emocional pesado relacionado ao segredo de família que precisa manter a todo custo. O conflito principal se dá com a entrada de Isver na trama, uma personagem misteriosa que guarda seus próprios segredos. O pedido para que Peyami faça seu vestido de casamento desencadeia uma série de eventos que colocam em risco a estabilidade emocional e profissional do alfaiate. A tensão entre os personagens é palpável, e o espectador é levado a se perguntar qual será o desfecho dessa trama intricada. Além da história principal, o famoso alfaiate também aborda temas como amizade, lealdade e a luta contra os preconceitos sociais. A amizade entre Peyami e o melhor amigo cuja noiva é Isver é testada diante dos segredos que surgem, e a lealdade de Peyami à sua família é colocada em xeque. O preconceito social também é explorado, mostrando como as pessoas podem ser julgadas por suas origens e classe social. A beleza das peças de roupa criadas por Peyami e a atmosfera de Istambul são um deleite para os olhos, enquanto a história emocionante e cheia de reviravoltas mantém o público em suspense. Sevdon alabora. A força do amor. A história começa com a filha de uma família rica e respeitada na Anatólia se apaixonando por alguém que a família não aprova. Esse amor proibido leva a uma fuga desesperada da jovem, que abandona sua vida privilegiada para estar com seu amado. No entanto, essa decisão romântica tem consequências devastadoras que afetarão não só a jovem, mas toda a sua família e as gerações futuras. O amor proibido entre a jovem e seu amado desafia as normas sociais e as expectativas da família. A fuga repentina da jovem leva a uma grande comoção na família que tenta encontrar a jovem a qualquer custo. Os segredos da família começam a ser revelados. E a culpa e a traição se tornam temas centrais na história. Enquanto a família procura desesperadamente pela jovem fugitiva, novos personagens entram em cena, e segredos antigos e sujos começam a emergir. A história se desenrola em um drama familiar cheio de reviravoltas, com personagens complexos e relacionamentos tensos. O impacto da fuga da jovem afeta não só as gerações atuais da família, mas também as futuras, deixando um legado de segredos, traições e pecados. Embora a história comece com um amor proibido, a trama se aprofunda em questões maiores, como a moralidade, a honra e a responsabilidade. A família rica e respeitada da Anatolia é colocada em xeque, e a história mostra como as escolhas individuais podem afetar toda a comunidade. A história revela a luta dos personagens para enfrentar as consequências de suas escolhas, e como eles tentam lidar com seus segredos e pecados. Em Sevdon, a labora ao público acompanhará as reviravoltas da trama e se envolverá com os dramas pessoais dos personagens. A filha de uma família rica e respeitada na Anatolia foge de casa quando se apaixona por alguém que a família não aprova, é uma história sobre amor, escolhas e suas consequências que certamente vai emocionar e prender a atenção dos espectadores. Dayan Yuregin Dayan Yuregin é uma emocionante série turca que conta a história de amor entre dois jovens de diferentes classes sociais. A trama se desenrola em Istambul e apresenta uma família rica que vive em uma luxuosa mansão na cidade. A mocinha, por sua vez, é uma jovem pobre que trabalha duro para sustentar a si mesma e a sua mãe doente. A vida dos protagonistas se cruza por coincidências do destino e eles se apaixonam, apesar de todas as diferenças. No entanto, essa relação é abalada pela oposição da família do rapaz, que não aceita o romance por considerar a moça uma intrusa em sua sociedade. Além da história de amor, Dayan Yuregin também aborda questões como luta, perdão e redenção. A mãe da protagonista, por exemplo, tenta sobreviver e cuidar dos filhos após perder tudo o que tinha. Essa trama mostra a força e a resiliência das mulheres turcas, que enfrentam desafios diários em busca de uma vida melhor para si e para suas famílias. A série é protagonizada por um galã turco de tirar o fôlego, que promete conquistar o coração dos telespectadores. Com uma narrativa envolvente e personagens cativantes, Dayan Yuregin é uma opção ideal para quem gosta de dramas românticos cheios de emoção e reviravoltas. Então, pessoal, estas foram as 10 séries turcas incríveis que recomendamos para você assistir no YouTube em português. Esperamos que tenha gostado e encontrado algo novo para maratonar. Se tiver alguma sugestão de outras séries turcas que gostaria de compartilhar, deixe um comentário abaixo para que possamos conferir também. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos novos vídeos. Além disso, se você gostou deste vídeo, recomendamos que confira o vídeo que está aparecendo agora na tela sobre 10 séries turcas que você não deve assistir com sua família. Obrigado por assistir e nos vemos em breve com mais conteúdo incrível sobre séries turcas.